Confort Colchões, a maior e mais nova loja de colchões e cama box de querência e região, na Avenida Oeste nº 521, ao lado da Panificadora Central. Nesse próximo domingo se comemora o Domingo de Ramos para a Comunidade Católica e também se inicia as festividades da Semana Santa. Na manhã desta quinta-feira, o Padre Sebastião Coraci, em uma entrevista coletiva, deu informações sobre como vai acontecer as programações nas comunidades de querência. Nós começamos a Semana Santa no próximo domingo, o Domingo de Ramos. Então nós teremos celebração 9 horas da manhã aqui na Matriz Imaculada Conceição, com a benção dos ramos, e às 19h30, lá na Comunidade São José, no setor Nova Querência. Aí na quarta-feira, nós temos a celebração da Misericórdia, é onde a comunidade se reúne, nós vamos fazer uma celebração pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, preparando o nosso coração para poder celebrar o Tríduo Pascal. A celebração da Misericórdia na quarta-feira é às 20h, aqui na Matriz. Na quinta-feira, iniciando o Tríduo Pascal, que é quinta-santa, sexta-santa e sábado-santo. Na quinta, nós temos a tradicional Missa do Lava Pés, ou a Missa da Ceia do Senhor, também às 20h, aqui na Matriz Imaculada. E na sexta-feira santa, nós temos, lá na Praça Central, a Via Sacra, às 6h da manhã, e às 15h, aqui na Matriz, a tradicional celebração com o Beijo da Cruz. Ainda estamos passando pela pandemia, não será a celebração com o Beijo tradicional, igual nós, cristãos católicos, temos o costume de fazer, mas nós vamos num gesto simbólico, fazer toda a celebração normal, e na hora do Beijo da Cruz, nós nos aproximamos da Cruz do Senhor, crucificado, e colocamos a mão como gesto também de adoração à Cruz. No sábado, sábado santo, a grande noite da Vigília Pascal, é o ápice da revelação do amor de Deus para nós cristãos católicos, que é a celebração da Ressurreição. Então, será no sábado, também, às 20h, aqui na Matriz. E no domingo de Páscoa, as celebrações seguem normais, como de costume, 8h da manhã na Matriz, 9h30 na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Setor E, e às 19h30, lá na Comunidade São José, isso no domingo de Páscoa. Então, no próximo domingo, iniciamos a nossa Semana Santa, com a benção dos Amos, aqui na Matriz, 9h da manhã.